Ok, desculpem lá. Este aqui ouve-se bem, este aqui ouve-se bem. Vamos lá. O comportamento de Augusto Santos Silva, ao excluir o Chega da representação parlamentar, viola não só claramente o regimento e as regras de proporcionalidade da Constituição da República, mas representa uma conduta ilícita e penalmente censurável. Este tipo de comportamento não se pode repetir. As decisões que tomou, com efeito imediato, representam uma discriminação intolerável no tratamento da pluralidade que deve representar a Assembleia, Casa da Democracia, expressão do pluralismo democrático português. É esta a questão, ou seja, eu não sei, tendo em conta aquilo que já ouvi, mas também temos que perceber que é a questão da comunicação social, porque obviamente eles nunca iriam chamar ou requisitar os serviços de comunicação de alguém que iria dizer, não, não, o André Ventura está totalmente correto. O que é o caso do Santos Silva é tão descarado, mas tão descarado à discriminação, que nem a discriminação é possível de ser refutável no âmbito de público, na colocação do tópico na agenda setting. Então o que se faz basicamente é dizer, bom, certo, há a questão da discriminação, mas o abuso de poder é que não. Como eu referi anteriormente, eu não sou um especialista em matéria jurídica, tenho alguns conhecimentos básicos, mas não sou especialista. No entanto, a mim, tendo em conta as funções que Augusto Santos Silva deveria exercer enquanto Presidente da Assembleia da República e, na verdade, não exerce, porque não se rege por uma questão de imparcialidade e rege-se por apenas uma questão de facciosidade, a nível partidário, o líder parlamentar do PS não é o Eurico Brilhante Dias, é o Augusto Santos Silva, não é? E a verdade é que, até em termos de brilho, a careca do Santos Silva brilha mais do que o Eurico Brilhante Dias nos seus discursos. Portanto, a verdade é que não me surpreenderia nada se, em termos jurídicos, o Augusto Santos Silva fosse condenado com a queixa-crime por abuso de poder. O comportamento de Santos Silva é um comportamento criminoso e, como tal, deve ser tratado. Por isso mesmo, demos entrada hoje na Procuradoria Geral da República de uma queixa por abuso de poder onde o Partido se constituirá assistente para fazer promover o processo contra Augusto Santos Silva. Este tipo de comportamento é intolerável e não deve ser permitido por nenhuma das instituições do Estado. É que isto é o problema. Lembram-se, vamos só fazer aqui uma análise comparativa, até em... Já agora, quem chegou à live, se não se importarem, metam um like para chegarmos aos 500, aos 600, nem sei onde é que estamos, mas... Mais likes, ajuda sempre. Mas só para fazermos uma análise comparativa, cronologicamente, vejam bem o que é que nós evoluímos pejorativamente nos últimos 4 anos. Em 2019, quando o André Ventura estava sozinho no Parlamento, foi aquela situação, em 2019 ou 2020, não me recordo propriamente, em que era de um lado o André Ventura a dizer vergonha, foi aí que começou a narrativa do vergonha, e o Fé Rodrigues a dizer, epá, tu dizes vergonha muitas vezes e não sei o que, não sei o que mais. Muito obrigado. Tu dizes vergonha muitas vezes e não sei o que, não sei o que mais. E é vergonha e não sei o que, não sei o que mais. E a verdade é que passamos 4 anos, desde 2019 ou 2020, 3, 4 anos, e o que nós temos hoje em dia é um Presidente da Assembleia da República, que eu nunca na vida iria imaginar, muito obrigado, já e vou, já e vou, que eu nunca na vida iria imaginar que seria muito mais faccioso, muito mais parcial do que era Eduardo Fé Rodrigues. Uma coisa é verdade, o André Ventura diz que ao menos consegue ter uma relação fora política com o Santos Silva, conseguem falar com o, não, com o Santos Silva, exatamente, com o Fé Rodrigues, isso não era possível, isso não era possível. Bom, eu antes de continuar, e já vou aí às doações, meus queridos, só vos queria mostrar aqui, antes de continuarmos, o vídeo do advogado em questão, ou do jurista, eu queria ver era onde é que ele estava. Os atos praticados pelo Sr. Presidente da Assembleia da República podem ter, podem, em abstrato, ter um conteúdo discriminado. Esta linguagem é mesmo linguagem jurídica. Podem, só faltou alegadamente. ...de uma determinada força política. Isso gerará, obviamente, um ilícito. Ilícito esse, que não tenho dúvida que será sancionável do ponto de vista jurídico-administrativo e até jurídico-civil. O crime de abuso-poder também pensa que os elementos constitutivos do tipo também não estão preenchidos. Poderá dizer, há uma intencionalidade destas, mas não há verdadeiramente um preenchimento do tipo, pelo menos à partida. Ou seja, pelo meu entender, o que ele diz aqui é, do ponto de vista da discriminação, existe efetivamente, porque há essa intenção por parte do Santos Silva, mas na questão do abuso de poder, pode haver alguns indícios, segundo a interpretação desta pessoa em questão, pode haver alguns indícios da vontade do Santos Silva praticar abuso de poder, mas não houve a concretização desses atos. Portanto, como não houve a concretização dos atos, só pode ser julgado por uma questão de intenção que se correlaciona muito mais com a questão de discriminação do que provavelmente com a questão do abuso de poder. Ou seja, parece-me ser esse diferencial. Agora, não sei que depois, diretrizes jurídicas, é que isto pode tomar para o Santos Silva. Uma coisa é certa, ele será condenado a nível criminal, quer por discriminação, a nível ideológico, porque segundo o artigo 13º da Constituição, é proibido nós discriminarmos segundo a nossa etnia, orientação sexual, cor da pele, etc., e também a ideologia política. Ora, então, por abuso de poder, se as coisas levarem um torno um pouco mais intenso, mais incisivo, como chega, enfim, o vê, não é? E bem, porque está a tentar defender os seus interesses. Vou dir a sua primeira pergunta, no sentido de que não me parece que possa chegar a bom porto uma queixa-crime com esse tipo de penal em vista. Ou seja, voltamos, ele aqui parafrasia-me, eu parafrasia-me um bocado, não é? Ou seja, discriminação será muito provável, abuso de poder, algum ceticismo. No entanto, eu, que não sou especialista, obviamente, esta pessoa nesta área em específico sabe mais do que eu, mas eu não me admiraria nada, com os conhecimentos básicos, eu só tive algumas cadeiras de direito, como vos disse, eu não me admiraria nada se o Augusto Santos Silva fosse condenado a nível criminal, por questões de abuso de poder. E agora, tive aqui um insight, tive aqui um insight, já agora, um abraço ao Bruno Nunes, um abraço ao Bruno Nunes, porque tive aqui um insight, e ele viola o artigo 157, número 1 da Constituição. Ora, já agora, vamos fazer então aqui uma coisa, que é, eu tive aqui um insight que ele viola o artigo, ou seja, se ele viola o artigo, vamos ver aqui, Constituição, Constituição da República, estão a ver o que é bom sermos amigos deputados competentes, estão a ver, isto dá sempre jeito. Ora, Constituição da República Portuguesa, eu já vou fazer a partilha de ecrã, temos aqui o preâmbulo e não sei o quê, portanto, é o 157, número 1, não é? 157, número 1, exatamente. Ora, vamos lá ver, 157. Portanto, exatamente. Vou fazer aqui partilha, que é para vocês verem. Exatamente. Ora, vamos lá. Artigo 157... Pô, existe aqui, parece-me sim senhor, parece-me sim senhor. Não, o Bruno Nunes é assim que... Bruno, um abraço para ti, pá, um abraço para ti, um grande abraço. Ora, vamos lá ver aqui. Sabem que o Bruno tem imensos anos de Parlamento, portanto, isto não... E anos de estudo político não é brincadeira. Bom, artigo 157. Imunidades, número 1, não é? Os deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções. Digo-vos já que assim, direitos e regalias, quando nos quer castigar, disciplinarmente não pode. Ah, faz sentido, ok. Faz sentido, faz sentido. Não podem responder civil, criminal ou disciplinarmente. Ok, exatamente, pelos votos e opiniões. Ok, faz sentido, porque reparem, então o Chega demonstra a sua opinião, não é? Ou votos e opiniões, como podem ver. E portanto, não podem ser castigados por isso, não é? Têm imunidade, vale a questão da imunidade parlamentar. Eu ainda me lembro... Aliás, o Bruno até veio aqui a uma live há uns tempos atrás, não foi? Há um mês e tal atrás, quando foi a questão da impunidade com a Catarina Martins, em que retiraram já por algumas vezes a deputados do Chega à questão da imunidade parlamentar, ou a André Ventura, por exemplo, se não estou em erro, mas a Catarina Martins, não retiraram a imunidade parlamentar por opiniões que ela deu. E agora trata-se exatamente da mesma coisa. O Chega vai ser condenado por alguma opinião ou voto que expressou, neste caso em concreto, a bater na mesa e os cartazes, quando não pode devido à questão do artigo 157 nº 1. Faz todo o sentido. Não faz todo o sentido. Olha, Bruno, muito obrigado, pá. Muito obrigado. Olha, um grande abraço para ti, meu caro. Um grande abraço para ti.